Alexandre XRE300 Seja bem-vindo ao canal Aqui nós falamos do dia-a-dia Rotina De passeios Dicas de moto Manutenção Também falamos um pouco dos canais de passeios A câmera que eu estou usando é uma GoPro Hero 5 Com um adaptador de áudio Salve para o meu amigo Euclebson Barros Falei no vídeo passado sobre a câmera e o capacete Eu acho que eu esqueci de falar do valor do adaptador de áudio Ele fica entre 180 e 220 reais Mas... Muita gente que tinha a GoPro Hero 3 e Hero 4 Não gostou né Porque... Uma coisa a mais para comprar Sem falar que a câmera é mais cara né Hehehe O... O Plus Desse adaptador é que Ele não pega só o microfone né Ele pega sinal de linha Ou seja, você pode usar A saída de uma mesa de som Para... Usar como áudio da câmera Por exemplo, você vai gravar uma apresentação De um show Ao vivo No palco né Aí você pode captar o som da mesa de som Em vez de pegar o som ambiente Aí sim, aí Você captando o som O som do console de mixagem né Que é a mesa de som Aí a qualidade do áudio vai ser Show de bola Sem qualidade De CD Já fiz isso E ficou legal Agora tem que ter o cuidado do... De dosar o volume da saída de gravação Para não saturar a entrada do pré amplificador Desse adaptador de áudio Aí a câmera tem os bugzinhos Que são... Com um adaptador de áudio Você tem que primeiro ligar ela Para depois gravar Você não pode usar aquela função De um botão só né Então... A câmera está desligada Você dá o toque no botão Ela liga e começa a gravar Aí... A gravação fica sem áudio Algumas vezes Tem outro bug que é... Normalmente quando você está usando... Está com o GPS ativado Às vezes... Você desliga a câmera Ela apaga todinha Mas continua consumindo bateria Aí depois quando você vai pegar a câmera para usar Está descarregada Aí quando eu sou prevenido Eu sempre ando com duas baterias Uma na câmera e outra na reserva Carregada Aí quando acontece isso Eu pego a reserva Mesmo com esses bugzinhos Eu gosto da Hero 5 Qualidade de imagem A funcionalidade de GPS Ela é a prova d'água Mesmo sem o case Sem a caixa de tanque Desde que esteja com as suas tampinhas No lugar Não há uma parola O que você está fazendo? Não há uma parola A grandea Não há uma parola Para a frente Não há uma parola E a parte Não há por uma parola E agora estamos na BR-101 Haha, olha aqui a besta aqui Estamos fazendo um trabalho de conservação E agora estamos fazendo um trabalho de conservação E agora estamos fazendo um trabalho de conservação Falando ainda sobre câmeras É uma câmera que tem um custo-benefício bom Para quem não quer investir tão alto assim numa câmera Tem a SJCAM E do modelo 4000 para cima É show de bola Já tem uma boa estabilização de imagem E a imagem é boa As vezes a imagem fica ruim Não é nem a câmera É que o pessoal usa a caixa estanque E não tira a umidade dela Aí quando fecha aqui começa a gravar que a câmera esquenta Aí a lente da caixa estanque começa a embaçar Aí a imagem fica horrível Mas se você tiver como tirar a umidade Aquecer a câmera e a caixa estanque antes de fechar Aí se garante que boa parte da umidade saia Aí fica legal E diráfica Tem a carneta Aqui está E aqui está Tira E a moto está quase virando 60.000 km rodados Valeu por acompanhar o vídeo Obrigado pela parceria Fui!